A paz do Senhor, pobre Deus, aqui quem fala quando o Paulo Neto, eu vim aqui através desse vídeo, gravando pra vocês pra cantar a música Leva Minha Tia do Coral Camoel. E hoje eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Deus abençoe a todos que estão já assistindo e quero pedir pra você pra que dê seu like, ative o sininho e que se inscreva nesse canal, comente o que você achou. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Tá bom, gente? Deus abençoe em nome de Jesus. 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 Perdido O que fazer Se eu te rir Sem forças Para lutar Eu não consigo Não mais chorar Minha alma calma Preciso te pede O que você mudará Minha alma Leva-me a ti Pelo meu lado Eu tenho a noção Que está aqui Eu ofereço a ti Eu avalio a ti Esse é o meu lugar Eu lembro Contemplar com a glória Essa é a atenção te pede Eu avalio a ti Essa é a hora Eu devo conseguir O tempo já passou Não mais voltará Pai nos falha Queremos Eu só ouvir A ti Tens o melhor de mim Meu coração quebrado Ofereço a ti Leva-me a ti Esse é o meu lugar Para contemplar Para contemplar Tua glória Essa canção te dá Corro-me a ti Corro para ti Corro para ti Sem olhar Meu coração quebrado Meu coração quebrado Eleva-me a ti Lava-me 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 a ti Oooo Meu coração quebrado Ele tentava